O município de Maruí cedia no próximo domingo mais uma edição do Encontro de Carros Antigos. Para falar dessa programação a gente conversa agora com o presidente do clube que organiza o evento, Aderlei dos Santos, o Leico. Bom dia, Leico. Bom dia, Rafael. Bom, mais um evento sendo organizado. O que está sendo programado para esse fim de semana lá em Maruí? Então, Rafael, em Maruí estamos preparando um grande evento. Já estamos nos organizando há praticamente um ano. Será o nosso terceiro encontro. É realizado em maio porque o clube foi fundado no dia 17 de maio. Ontem a gente completou três anos de fundação. Então, já é o terceiro encontro e a nossa expectativa é a melhor possível. Qual a expectativa em torno de participantes que vocês têm? O ano passado já foram cerca de 300 veículos. Para esse ano, o que vocês estão esperando? O interesse pelo nosso encontro esse ano, a gente percebeu um aumento bem significativo. Nós estamos esperando em torno de 500 veículos, né? Onde nós vamos receber clubes de diversas regiões aqui do sul de Santa Catarina. Porque os nossos eventos que a gente fez nos últimos anos foram eventos que também agradou o público que participou, né? E isso acaba dando uma repercussão em toda a região e vai trazendo mais participantes. Então, a nossa previsão e a expectativa é a melhor possível. Bom, o evento acontece no centro da cidade, na Praça da Matriz. Ele é aberto ao público para quem quiser participar e poder ali conferir e observar os veículos que vão estar por ali, né? É, exatamente. A gente fechou uma parceria com a Prefeitura Municipal, né? Que está apoiando também o nosso evento, a Prefeitura Municipal de Maruí, onde ela cedeu o espaço da praça, né? A Praça da Matriz, ela é um espaço bem amplo e os carros vão ser expostos no interior da praça e no entorno da praça, né? Porque a expectativa é pelo número que vai preencher também o entorno. E a entrada é gratuita, então as pessoas que queiram ir fazer as fotos, os registros, então pode ficar bem à vontade. E onde é só cobrado são os expositores, né? Que a gente preparou 300 kits, né? Os 300 primeiros inscritos vão ganhar um kit do expositor, né? Mediante uma taxa que é paga de 20 reais. E também a gente vai arrecadar mais um quilo de alimento de cada expositor. E esse alimento a gente vai distribuir para as famílias carentes ali da região de Maruí, né? Bom, em termos de veículos, qual é o tipo de veículo que pode participar? Não tem alguma restrição de idade mínima que tem que ter para ser considerado veículo antigo? Como é que funciona isso? O nosso encontro, ele é aberto a todas as categorias de veículos, né? Carros, caminhões, motos, bicicletas, jipes. E assim, normalmente carro antigo se considera 30 anos de fabricação, né? De 30 anos para trás. Mas assim, às vezes a pessoa tem um carro que já não está mais sendo fabricado, que para ele aquilo ali é uma relíquia, né? Então a gente vai aceitar o pessoal que queira expor os seus carros, desde que sejam carros que não estejam mais em fabricação. O chamado fora de linha. Fora de linha, exatamente. Mas o que predomina realmente são carros da década de 80 para trás ali, né? Então, e são todos os tipos de carros, né? Fusca, de todas as marcas de veículos assim, né? Já tem algum tipo de relíquia confirmada? Aquele carro que causa realmente curiosidade das pessoas? Que você pode adiantar para a gente, Leico? Não, assim ó, na verdade a gente, na hora, tem proprietários que tem 5, 6, 10 carros. Então assim ó, dependendo do dia, de repente ele vai escolher um carro diferenciado para trazer. Mas assim ó, a variedade é muito grande. Cada carro, então o pessoal capricha, né? Traz o carrinho impecável para fazer a exposição. É bonito de se ver, porque aí assim, na praça tu vê as famílias participando, tu vê os avós trazendo os netos, mostrando, ó, aquele ali era o carro do avô, né? Então é um evento familiar, né? Então a gente procura sempre abordar essa questão assim, para a gente sempre ter um bom público participando. Bom, o evento acaba reunindo, como se disse, família em torno da... Porque a história do carro, enfim, ela é um bem material, mas é um bem que acaba sendo relacionado com uma fase da vida das pessoas. Às vezes tem relação com o primeiro veio e conseguiu adquirir. É isso que desperta a paixão? Nos encontros que você visita também, é isso que desperta a atenção e a paixão das pessoas pelo carro? É isso que desperta. E assim, ó, ele é do... não tem idade, né? É uma coisa que mexe, assim, com as pessoas e ela remete, assim, à infância, há anos atrás. Então ela traz boas lembranças, né? E isso eu acho que é o que acaba mexendo e sendo um diferencial para esses encontros, né? Lá em Maruí a gente põe na praça, o pessoal também traz uma churrasqueirinha, faz uma carinha na praça. O salão também vai estar disponível para ter o almoço. Mas assim, ó, aquele encanto que tem os carrinhos preparados e aí o pessoal sempre acaba lembrando, ah, esse carro eu tinha como era, né, mais novo. Então... Dá aquela lembrança. Bom, a programação tem já uma recepção no sábado para receber o público, alguma atividade ali no centro, mas o evento em si, a reunião dos veículos é no domingo, né? Sim. Esse ano diferencial, que a gente, né, procurou sempre dar uma melhorada no evento, é que nós tivemos uma procura bem significativa de um pessoal já para vir no sábado. Então a gente... Ó, o que é que vamos preparar? Então no sábado, a partir da uma hora, nós já vamos estar lá na praça recepcionando os grupos que vão vir para acampar, para ficar para o domingo, né? À noite a gente vai fazer um showzinho ali na praça, vai ter um pessoal servindo um aperitivo. E aí... Mas o evento mesmo é domingo, né? A partir das nove horas da manhã é a abertura oficial. Às dez horas da manhã tem a apresentação da nossa banda municipal, né? Que já é parceira dos outros eventos, também acaba sendo mais uma atração. Ao meio-dia vai ter o almoço no Salão Paroquial, né? Que é aquele filezinho de peixe com arroz, espirão, uma comidinha bem açoriana, simples e que o pessoal gosta de comer. E também os restaurantes da região, dali do centro, também vão estar abertos para receber o pessoal. Na parte da tarde nós temos a premiação para os clubes participantes. E em torno de dezesseis horas é feito o encerramento, porque aí o pessoal precisa também sair para as suas cidades. Como é o carro antigo, normalmente ele sai mais cedinho para não pegar a noite na estrada. Então, é algo assim já bem coordenado, né? Bom, então o evento é o terceiro encontro de carros antigos no próximo domingo em Maruí. Programação livre para quem quiser visitar, conhecer. Quem tiver carro pode ainda levar o seu veículo, ou se não, pode ir lá conhecer um pouco e matar a saudade. Exatamente. E assim, além disso, a gente também vai ter alguns, vamos ter o mercado de pulgas, né? Que são peças de antiguidade, assim, mercado de miniatura, vamos ter. Então, assim, vamos ter o espaço kids, que é para as crianças, assim, camelástica, piscina de bolinha. Então, a gente acaba tendo, assim, uma, vamos ter food truck também, com churros. Então, assim, vai ter uma atração toda especial para o pessoal passar um dia bem diferenciado ali em Maruí, nesse próximo domingo. Bom, quero aqui agradecer, então, a participação do Leco, né? O Adelay dos Santos, que é o presidente do Clube de Carros Antigos de Maruí, que organiza, então, no próximo fim de semana, o encontro de carros antigos lá no município. Leco, muito obrigado por sua participação, por ter vindo até o programa para poder falar com a gente sobre o encontro. Obrigado, Rafael, obrigado pela TV, pela Unisul TV, pela parceria e disponibilizar esse espaço. Então, a gente reforça o convite, né? Que o pessoal da região, que puder ir a em Maruí, tenho certeza que vai ser um domingo bem interessante, bem aproveitável, né? E vamos estar lá aguardando todos de braços abertos. Obrigado, bom dia. Obrigado, Rafael. Obrigado.